Ei, escuta o recado de Deus para você hoje, meu filho. Eu quero lhe ajudar a ver. É que desde que o pecado entrou na história, todo ser humano nasce sem conseguir enxergar. Mas aí vem o Evangelho, que é como um vislumbre do que a vida poderia ser. Quando você decide andar comigo, sua visão vai sendo aos poucos restaurada. Logo você percebe que o que antes parecia certo, na verdade, é errado. O que antes parecia perda, passa a ser visto como ganho. Antes, os que eram apenas estranhos, passam a ser irmãos. O que era comum, agora é extraordinário. Se você permitir, eu vou curar sua visão. E sua vida nunca mais vai ser a mesma. Cada vez que você olhar no espelho, vai ver a minha obra-prima, que é você. Quando olhar para trás, não vai mais ver culpa e remorso. Lá vai estar a cruz. Quando olhar para frente, não vai mais ver incerteza e dúvida. Vai ver eternidade. E quero que você descubra que ainda existem coisas lindas para ver nessa vida. Tenha um ótimo dia.